Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram anunciadas as medidas de integração dos sistemas público e privado de saúde durante a Copa do Mundo, incluindo ações para a liberação mais ágil de leitos do SUS. Operação do Exército de Ocupação do Complexo da Maré no Rio de Janeiro começa neste sábado. 2.700 militares vão participar da Força de Pacificação. E ainda, Polícia Federal realiza a operação contra tráfico internacional de drogas em quatro estados. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!